Olá, meu povo! Tamo junto, hein, galera? Segue o nosso livro. Segue o nosso livro. Olá, gente! Beleza? Hoje vamos falar dessas criaturas que estão aí na sua tela. Eles são os tardígramos. Eles já foram para o espaço. Eles já enfrentaram temperaturas superiores de congelar qualquer pessoa. Eles são os super-heróis multifrularios. Eles são organismos muito resistentes. Existem a tudo. São os tardígrados. Os tardígrados são multicelulares que evoluíram de células eucariotas. Os tardígrados são organismos que são resistentes a muitos ambientes extremos. E hoje vamos falar um pouco sobre a evolução desses animais. Fique conosco. Porém, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe-nos. Deixe aí a sua inscrição, o seu like, a sua sugestão de vídeo ou de live. Porém, podemos aqui falar também sobre você. Outra coisa importante. Se você quiser contribuir com o meu trabalho, melhorar as nossas postagens, poder fazer coisas mais incríveis que você sonha que possamos fazer, contribua através do meu e-mail que eu vou deixar na descrição após essa live. Então, galera, vamos ao conteúdo. Tardígrados calam a boca da criação. Tardígrados vivem em ambientes extremos, suportam pressões altas, grandes doses de radiação. Mas sua característica mais excepcional é dobrar a língua dos criacionistas. O lado bom de estudar borboletas é que elas não servem não só para o modelo beleza e atração ao estudo da ciência. Elas servem como referência para estudos de casos envolvidos genética, fideologia e evolução. Mimetismo, bioindicadores ambientais e mais uma porrada de coisas que a maioria dos desavisados nunca entenderiam. A dar minhas aulas para o ensino médio, esse é o cara que fez um post. Costumo demonstrar amplitude de cada assunto de seu potencial. Para explicar outras coisas que vão além do básico, como artrópodes em geral, isso também é possível. Ao estudar a origem dos artrópodes, podemos estudar a segmentação dos seus corpos. Origem deles analisando os fósseis e ao olhar para os fósseis que deram origem a este grupo animal. Conseguimos solucionar problemas como o da explosão cambriana e como surgiram os aracnídeos, etopéia, onicóforo, insetos, gustáfios e como foi a colonização do ambiente terrestre. Hoje, apresenta aqui, nos clarificamentos sobre a origem dos tardígrados. Faço isso. Eu, no caso, faço, porque quero deixar conhecimento para vocês, mas aqui o autor, ele fala sobre isso. Faço isso a pedido de um grande amigo, que é engenheiro físico, que já escreveu textos aqui na Netnet. Ele estava pesquisando sobre tardígrados, encontrou o site de seu ciência e criacionista, afirmando, dentre tantas bobagens, que os tardígrados surgiram no planeta é repentinamente a mágica e a filha de um engenheiro sem qualquer história evolucionária anterior. Bem errado. Ignorei o fato que eles trataram a evolução como sinônimo de aleatoriedade, já que a desconstrução é feita. Ignorei o fato de que eles trataram a evolução como sinônimo de aleatoriedade, já que a desconstrução é feita com grande propriedade pelos biólogos. A canevate que vejo, nada da ciência de vida sustenta esse tipo de concepção. Então, forma que entendemos que tal alegação é usada não por desconhecimento, mas com má intenção de ensinar errado o que é evolução para facilitar sua refutação. Mesmo assim, fica declarado aqui que evolução não é aleatoriedade. O que nos interessa aqui é a afirmação de que os tardígrados surgiram magicamente na história da vida, segundo a concepção criacionista. Bem, este é o fato de concepção criacionista de não científica, uma vez que os artigos são claros para especificar onde os tardígrados se encontram na árvore da vida e quais evidências fósseis e moleculares suportam tal posição. Para começar, quem são os coitadinhos, mas aqui ele está falando malditos tardígrados. Seu nome refere-se a um animal que anda lentamente, tardígrados, e são conhecidos como ursinhos d'água, foram descritos pela primeira vez por J.A.E. Guesi, em 1773. O nome tardígrada foi dado por Spalazani, em 1776. A maioria deles é filófagos, embora alguns sejam excelentes predadores. A maioria deles é bastante resistente, sobrevivendo a temperaturas externas, desde o zero absoluto até 150 graus Celsius. E da ano 2009, também suportam pressões até 6 mil atmosferas e exposição excessiva à radiação. Em 2007, alguns tardígrados de duas espécies foram enviados a espaço por cientistas, onde foram expostos não apenas ao vácuo do espaço, mas também a nível de radiação capaz de incinerar com o ser humano de volta ao planeta Terra, um terço deles ainda estava vivo, tornando-se ainda os únicos animais nativos do planeta Terra capazes de sobreviver às condições extremas do espaço. Além de quase 10% de sobreviventes desse experimento foram capazes de reproduzir-se com sucesso, produzindo ovos que clodiram normalmente Johnson 2008. Isso ocorre porque pode sobreviver por muitos anos em estado de dormência, quando expostas condições ambientais diversas, permanecendo em um ambiente denominado criptofóbico. Aqui está um tardígrado. Sabendo unicamente disso, os gurus da criação supuseram que o fato de ter tais especialidades os tornam seres especiais. Pela falta de pesquisa e, certamente, pela má intenção, propuseram que a criação, uma criação espontânea para tal grupo, coisa que não faz o mínimo sentido. O que eles não sabiam é que há artigos que desmontam a concepção criacionista nesse grupo biológico, e é que eles se relacionam claramente com o artrópode. De fato, tardígrados formam um grupo irmão de onicóporos e artrópodes. As relações genéticas e morfológicas mostram isso claramente, englobando todos os artrópodes vivos e seus grupos irmãos e ancestrais fósseis. Em um grupo ainda maior chamado Panartrópodes, que é sabidamente conhecido como um grupo monofilético, Campbell et Hall, 2011 e The Royal Society, 2003. Ou seja, todos eles descendem de um ancestral em comum, certamente o mais antigo de 600 milhões de anos. De fato, o grupo dos tardígrados é relacionamento ao Lobopoda, que, por sua vez, é ancestral dos artrópodes em geral. Aqui está a Cicloneura, o Tardígrado, o Lobopoda, o Onoptera, o Onoptera, o Onoptera, o Cicloneuralia, a Tardígrada, o Lobopodians, Onoptera, o Onoptera, o Onoptera, o Onoptera, o Globopodians, aqui os artrópodes, e Radiodonta, o Bivalvede, Artrópodes, o Deltocerebral, Bivalvede, Artrópodes, Fuxal, Lida, é, é, Fuxial, Lida, em verdinho aqui, Antionete, Megaxeiras, Trilobitomorfas, aqui é um grupo que vocês podem ver aqui, depois, com mais calma, mas esse aqui é o filo que os artrópodes, dos descendentes, dos, é, dos tardígrados, todos esses aqui, todos esses organismos aqui fazem parte do caso do, 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 do tardígrada, principalmente aqui, artrópoda, entra, Cicloneuralia, depois em tardígrada, Lobopodians, Hornichopora, Lobopodians, Gimiede, Lobopodians, e Radiodonta, é, Bivalvede, Artrópodes. Não, de jeito nenhum, Vinícius, de forma nenhuma, a, a, a biogênese, ela, ela, ela já foi refutada pela biologia, porque, uma, um, nada surge, surge sem uma, uma questão de adaptação ao meio que existe, então, e, e a biogênese, não, não, como assim, da biogênese, biogênese, não, o que que você quer dizer com isso? Não refuta o ateísmo. Para começar, é, ciência e ateísmo são coisas diferentes, Vinícius. Aqui estamos falando de ciência. O ateísmo, o ateísmo, ele, 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 ele não, ele não, ele não faz parte da ciência, meu caro. A ciência, ela, 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 ela é apenas, ela, 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 tem pessoas que tem, que são ateus. Então, não tem nada a ver com biogênese, não, ela não refuta o ateísmo, não, meu caro. Porque ela não pertence ao ateísmo. A ciência, ela, 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 ela é um segmento científico. O ateísmo é uma constatação. Então, a gente tem que separar entre ateísmo e, 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 e ciência. É, a ciência, existem pessoas que são, estão na religião, e são cientistas. E eles conseguem, é, serem profissionais. Eles deixam a crença em casa, e, e são cientistas. E vem trabalhar do mesmo jeito. É, boa noite, RC, papel, aceita tudo. Então, a biogênese não refuta o ateísmo, não, meu caro. Porque o ateísmo, ele, 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 ele é uma constatação da pessoa. A pessoa, a pessoa, a pessoa, um dia ela acorda, ela, ela, ela começa a perceber a realidade, e ela vê que, que divindades não fazem nada, e, etc., e você sabe onde acaba no ateísmo. Então, é uma constatação. Então, a, a ciência e, e o ateísmo são coisas totalmente diferentes. Existem ateos cientistas? Existem. Mas, existem, existem pessoas que, que, professores, por exemplo. O professor é um cientista. O professor está ensinando um conteúdo da, 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 da ciência, e muitos professores são religiosos. E eles estão passando o, o, o conteúdo, de ciência, mas tem credo, tem religião. Então, não refuta não, meu caro. Então, seja bem-vindo, R.C., boa noite, seja bem-vindo. Então, vamos lá. A relação dos crados de artrópodes eram controvérsias, com refinamentos a partir de dados moleculares. O consenso emergiu, no entanto, filogenia molecular tem recuperado informações de filogenia morfológica. Não havia encontrado, incluindo a posição de hexapodes, como um grupo parafilé, de crustáfia, em uma aliança entre miliápodes e xelicerata. Com o tempo, dados reforçaram a congruência entre filogenias moleculares e morfológicas, com base em 753 caracteres morfológicas, de 309 fósseis de panertrópodes. O resumo das relações entre principais faixas de artrópodes, com base em 153 caracteres. A árvore completa mostra ramos da transformação entre antenas e quelíceras, genes, rocks e envolvidos. A linhagem possui uma visão anterior, presumivelmente deltocerebral. O par de antenas são indicados em verde. Linhagem exportadora de quelíceras em vermelho e as taxas que secundariamente perderam seus apêndices deltocerebral em azul. Os toxas onde a falta de apêndice e cefálico especializados são identificados em preto, numeros associados com os nós. São valores de análise estatística do grupo amparado e retirado de leg. É Sulton e Edcombe, 2013. É mesmo dentro do grupo de tardigrados, há uma adversidade muito grande, que só é e só pode ser explicada pela teoria da evolução. É mesmo que eles não fossem fossilizáveis. O sequenciamento do genômio mostra a relação entre diversos tardígrados. Para piorar a situação, já se encontrou muitos fósseis de tardígrados nos depósitos do Cambrianos da Sibélia. Há alguns preservados em âmbar, que foram chamados de prototardígrados. Isso quer dizer que há explicação evolutiva para tardígrados, ao contrário da especulação mágica dos amigos da criação. Espécimes raros foram preservados em âmbar, datado do Cretáfio, e são espécimes Milnesium suolensk, de Nova Jersey, sendo que o fóssil mais velho conhecido hoje, cujas garras e peças bucais são indistinguíveis do Milnesium tardigrado, ainda estão vivos. O fato dessa espécie ainda existir levou criacionistas a sumirem que eles nunca evoluíram, e, portanto, a teoria da evolução está morta, que não é a verdade. Obrigada. 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 Galera, eu estou aqui, eu continuo aqui, não travei, não. é mesmo dentro de um grupo de tardigrados. E mesmo dentro de um grupo de tardigrados, há uma diversidade muito grande, que só é e só pode ser explicada pela teoria da evolução. E mesmo que eles não fossem fossilizáveis, sequenciamento genômico mostra a relação entre diversos tardígrados. Para piorar a situação, já se encontrou muitos fósseis de tardígrados nos depósitos de Cambriano na Sibéria e alguns preservados em âmbar, que foram chamados de pró-tardígrados. Isso quer dizer que é a explicação evolutiva para os tardígrados, ao contrário da especulação mágica dos amigos da criação. Espécimes raros preservados em âmbar, datados do cretaço, são da espécie Milnesium shumolensk, de Nova Jersey, sendo que o fóssil mais velho conhecido hoje cujas garras e peças do cais são indistinguíveis. São da Milésium tardigrado e ainda estão vivos. O fato da espécie ainda existir levou o creacionista a assumirem que eles nunca evoluíram, o que não faz o mesmo sentido. E, portanto, a teoria da evolução está morta. Isso também não faz sentido. Dois espécimes provenientes do Canadá são de 15 a 20 milhões de anos atrás, mais jovens do que o M. shumolensk. Em um estudo posterior, estabeleceu-se que estes dois espécimes davam origem ao próprio gênero à família, e foi chamado de Bjornlank, apresentando grande semelhança com muitos espécimes da família Hipsybid, ou Hipsybidai, mas no caso é Hipsybid. Hipsybid, animal de etial 2005, ou por 1964. Taxonomicamente, o Edicsozoa é um clado composto por oito filhos, entre eles os artrópodes tardígrados e onipóforos, que divide a segmentação e apêndices em nematóides, nematomórfos, priapolídeos, quinorrinques e loricíferos, que são vermes com uma probófide anterior ou introvertida. O Icidisozoa contém a maior parte das espécies animais. Existe uma grande versátil de planos corpóreos dentro dos membros das famílias Hipsybid. A monofilia do crado tem chamado a atenção dos pesquisadores, com base em análise de conjuntos de dados de genomas inteiros. O estudo de Théo Ford et Hall, 2008, revisou os grupos que foram conclusivamente uma origem única destes filhos. A comparação de sequências de DNA 18F entre uma espécie de tardígrada é um grande número de sequências de artrópodes. Outros prótomos tomados de alterostoma e um platelminto indicam claramente que os tardígrados estão intimamente relacionados com a linhagem artrópoda. Os resultados suportam claramente a ideia de eles que os artrópodes formam um trado monofilético. Sendo assim, o filo tardígrada é bastante antigo. Há também fósseis datados do Cretáceo de 144 milhões de anos. Evidência dessa antiguidade é suportada por descobertas biogeográficas sobre este grupo. Por exemplo, evidências datando do Gondwana e Laurásico, apontando que a fauna tardígrada colonizou o Paleoártico e o Neoártico. Estudos apontam que essas faunas tardígradas Laurásicas representam a sobrevivência de muitos tardígrados pan-árticos, constituindo verdadeiras relíquias evolutivas, e que tardígrados do Príncipe Prioceno foram levados para o sul da Europa e América do Norte pelo avanço das calotas polares em períodos de graciação. Eles foram eliminados por graciação do Pleistoceno e substituídos durante o Holoceno por uma fauna comum na Uártica. Filipe e Sandra, de 1908. Portanto, ao contrário que argumentam o criacionismo. 500 milhões de anos em qualquer história evolucionária anterior são campeões de sobrevivência. Não evoluíram em milímetros todos esses anos. Eles já surgiram assim, cheios de recursos, talentos natos. Não evoluíram aleatoriamente por seleção natural. Errado! Os tardígrados não estão estagnados evolutivamente. Eles conservam muitas características primitivas. Mas não significa que as espécies de hoje sejam as mesmas do Cambriano. Houve processos biogeográficos que moldaram sua diversidade biológica através da seleção natural, não aleatória. Seu conjunto faunístico, é claro. Seu patrimônio genético foram alterados. E o fato de conservarem características morfológicas primitivas não implica que não tenham evoluído. É um erro básico da biologia presumir o fixismo. É imutabilidade e infantilidade acreditar que durante milhões de anos esses eles não mudem. Tivemos diversos exemplos de grupos biológicos que conservam características primitivas e ganharam características derivadas ao longo da evolução. Como aranhas da família Lipsid, que mantém as marcas do seu abdômen segmentado. Samambaias que conservam estruturas morfológicas vegetais semelhantes são as do Cretáceo. Sendo assim, a alegação que tardígridos não evoluem por assimilação, a teoria sem testes de evolução está morta, é falsa. E como sempre, toda semana, ou eles sempre falam isso, decreta a morte da teoria da evolução, mas tal declaração nunca é feita em uma publicação científica ou é um período academicamente válido. Tal grito sempre é dado por sites religiosos ou em comunidades de rede de relacionamento onde fácil rebanhar pessoas que poucos sabem ciência básica ou tem denominação religiosa fundamentalista. Esse tipo de prática criacionista é feita para recrutar pessoas ignorantes em ciência e não incentivá-las a pesquisar artigos ou ler uma formação crítica ou acadêmica que contribua com a produção do conhecimento. Topologia molecular dos tardígridos os cartéis mapeados e presença de Amitati ambos estão em toda escala. Polina Stepanaifani Ipsibius Nujar Para fechar nossa crítica uma análise aprofundada em um organismo chamado Opabinia em 1975 revelou cartéis com comuns deste grupo e foi estabelecido por um ser alheio a qualquer filo conhecido embora possivelmente relacionado a uma ancestral hipotética dos artrópodes e de vermes anelídeos. Outros achados principalmente dos anomalocares sugeriam que ele pertencia a um grupo de animais que estavam intimamente relacionados com os ancestrais artrópodes onicóforos e tardígrides. Em 1996 Graham Goethe descobriu evidências de pernas curtas não articuladas no Opabinia sua análise de Cary Magela um tipo de anomalocares dos filhos pacetes Lagerstite datado de 500 milhões de anos atrás e 10 milhões de anos mais velhos do que os Burks Siles isso levou Goethe a considerar que as pernas dos gêneros muito semelhantes ao dos Burks Siles onde foi encontrada o A.S. Chaya é os ancestrais dos onicóforos modernos que são considerados como estando intimamente relacionados com antepassados artrópodes de fato o A.S. Chaya resolve muito bem a origem dos artrópodes em geral a questão da explosão cambriana como dito no primeiro paláculo do texto artrópodes são exemplos bons para tratar uma série de assuntos biológicos depois de examinar vários conjuntos característicos compartilhados por este os logopodes elaborou-se uma retunção em larga escala ao grupo dos artrópodes que em outras palavras considerou tias e primos evolutivos deste grande grupo uma característica marcante dessa árvore de família é que essa ardígra dos modernos pode ser parentes vivos mais próximos dos opabinias Edilina Vieira seja bem-vinda Heliocêntrico boa noite cara Heliocêntrico beleza cara então gente depois de eu mostrar aqui que os tardígrados eles evoluíram eles são eles são um crado uma árvore genealógica dos artrópodes eu vou mostrar aqui o tanto que esses tardígrados são resistentes não chegou na hora certa o acidente espacial que espalhou milhares de animais microscópicos da Terra na Lua a Lua pode ser um novo lar para milhares de indivíduos considerado como alguns dos mais indestrutíveis do planeta Terra os tardígrados sequentemente chamados ursos d'água são criaturas com menos de um milímetro de comprimento que podem sobreviver a temperaturas de 150 graus Celsius e congeladas até quase ao zero absoluto eles estavam viajando em um espaçonave israelense e que assentou ao pousar na Lua em abril e o cofundador da organização que se colocou lá acredita que ele ainda esteja um vivo os ursos d'água foram desidratados colocados em animação suspensa envoltos em âmbar artificial acreditando que a chance de sobrevivência de tardígrados são extremamente altas as três as três a duas Obrigado. Obrigado. Então, vai compartilhando. A nossa live. Compartilha a nossa live para a gente poder ter um pouco de relevância na plataforma aí, galera. A nossa live. 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 com vocês. Obrigado. 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 e para começar e como é que é para as pequenas criaturas caminham E aí 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 e verificando que os tardígrados adaptam o solo com a promoção a um padrão de coordenação galopante mais macio escreve um novo arquivo novo artigo no canal a estratégia também foi observada em artrópodes para te deslocar e esse sentimento de frutos fluidos e granulares porque é um dos tardígrados ainda são parecidos com os insetos ainda é uma questão em aberto os pesquisadores não tem certeza se há um antepassado comum com insetos o traço do camelo evoluiu separadamente em ambos organismos com o sagrado que a conselho sejaête por outros anos algo severo treinando Tchau. E aí, aqui tá nosso amigo tardígrudo, ele já foi o espaço, é, praticamente sobreviveu... E aí, esse animal aí, ele é um animal muito, muito diferente, esse é o tardígrudo, pra quem nunca viu, agora já sabe. E eles são resistentes, eles já, eles sobreviveram a temperaturas altas, sobreviveram quando eles são hidratados, eles voltam à vida, eles foram expostos à radioatividade. Eles foram expostos ao espaço, foram, eles já suportaram temperaturas árticas. E eles são, é, eles são bem resistentes, sabe? Boa noite, é plena. Então, galera, vou fazer a recapitulação do que, do, 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 do que, do que eu li aqui, tá? Vou, novamente, compartilhar a tela com vocês. E aí, eu vou, novamente, compartilhar a tela com vocês. Só mais um pouco, porque que o sistema aqui é lento. E aí, eu vou, novamente, compartilhar a tela com vocês. E aí, eu vou, novamente, compartilhar a tela com vocês. Para quem não viu do começo, vou novamente ler o artigo que está na netnaturalwordpress.com 2015-731. Tarde grátis, calma, a boca dos criacionistas. Tarde grátis, calma, a boca da criação. Tarde grátis, vivem em ambientes extremos, suportam pressão alta, grandes doses de radiação. Mas sua carteira, o mais excepcional, é dobrar a língua dos criacionistas. Tenso, viu? O lado bom de estudar borboletas é que elas não servem não só como modelo beleza e atração à estudo da ciência. Elas servem como referência para o escudo do caso envolvendo genética, fisiologia, evolução, mimetismo, bioindicadores ambientais e mais uma porrada de coisas que a maioria dos desavisados nunca entenderiam. Ao dar as aulas do autor, para o ensino médio, costuma demonstrar a amplitude de cada assunto de seu potencial para explicar outras coisas que vão além do básico. O artrópode em geral. Isso também é possível. Ao estudar a origem de artrópodes, podemos estudar a segmentação de seus corpos. A origem deles, analisando os fósseis, ao olhar para os fósseis que deram origem a um grupo animal, conseguimos solucionar o problema com a explosão cambriana, ou como furtir a aquilídeos centropéias, ou nicofro, insetos crustáceos, ou com a colonização do ambiente terrestre. Hoje eu apresento aqui os crescimentos sobre a origem dos tardígrados. Faço isso a pedido de um grande amigo e engenheiro físico, que já escreveu livro, texto, aqui no Netlature. Ele está pesquisando sobre tardígrados. Encontrou um site de pseudociência criacionista afirmando, entre tantas bobagens, que os tardígrados surgiram no planeta Terra repetidamente há mais de 500 milhões de anos, sem qualquer história evolutivamente anterior. Bem, errado. Ignorei o fato de que eles trataram a evolução como sinônimo de aleatoriedade, já que a desconstrução é feita por grandes propriedades pelos biólogos. Cada hemato que vejo, e nada das ciências da vida sustenta esse tipo de concepção. De tal forma que entendemos que tal alegação é usada não por desconhecimento, mas com a intenção de ensinar errado o que é evolução para facilitar sua refutação. Mesmo assim, fica declarado aqui que a evolução não é aleatoriedade, quer dizer, ela parte para um ponto incomum, galera. Como vocês já viram, aqui está um tardígrado. Aqui é um tardígrado. Aqui é um tardígrado. O que nos interessa aqui é a afirmação que tardígrados sugiram magicamente, que é mentira. A história da vida, segundo a concepção criacionista, bem esta é o fato da concepção criacionista e não científica, uma vez que os artigos claros em especificar onde tardígrado se encontrar na árvore da vida e quais evidências fósseis e moleculares suportam tal posição. Para começar, quem são os malditos tardígrafos? Seu nome refere a um animal que anda lentamente, tarde, grados, e são conhecidos como ursinhos d'água. Foram descritos pela primeira vez por J.A. Eguese, em 1773. O nome tardígrado foi dado por Spalanzani, em 1776. A maioria deles é fitófagos, embora alguns sejam excelentes predadores. A maioria deles bastasse resistente, sobrevivem na temperatura extrema, desde o zero absoluto até 150 graus Celsius, e da ano 2009, também suportam pressões de até 6 mil atmosferas e exposição excessiva de radiação. Em 2007, alguns tardígrados... Em 2007, alguns tardígrados... Em 2007, alguns tardígrados de 12 testes foram enviados ao espaço por cientistas, onde foram expostos não apenas ao vácuo do espaço, mas também a nível de radiação capaz de incinerar um ser humano. De volta ao planeta Terra, um terço deles estava vivo. Tornando-se ainda os únicos animais nativos do planeta Terra. Este experimento foram capazes de reproduzir-se com sucesso, produzindo ovos que eclodiram normalmente. de 11 de 2008. Isso ocorre porque podem... Sobreviver por muitos anos em estado de dormência. E eles também ficam em estado de topo. É a mesma política... E o único que cabe disso, os grupos de criação propuseram que o fato de ter tais especialidades os tornam seres especiais. E pela falta de pesquisa, e certamente pela má intenção, propuseram uma criação espontânea para tal grupo. E não existe... Não existe isso, gente. E não existe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a característica dos artrópodas. Aqui está artrópoda. É cicloneuralia tardígrada lobopodians onichopora lobopodians, gilete lobopodians, radiodonta e bivalvede. Esse aqui é o crado dos artrópodos, olha, pode notar aqui. Aqui agora em verde. Deltocerebral, bivalvede fuxialgulida, antenat megacheirans. Megacheira e partim. Lose deltocerebral, apêndice, artiópoda, aí está o trilobitomorfa, que é o grupo principal dos trilobitas. Tá vendo que aqui só vai levando os trilobitas para um grupo basal, que são os artrópodes. Rei dragão, seja bem-vindo. Ela acética, boa noite. Olha, o meteoro que matou os dinossauros, ele não existe mais, porque ele se chocou com a península do Catan e formou uma cratera. A única prova que temos disso são as camadas de irídio que existe lá. E esse irídio só é encontrado no espaço. Então galera, essa é o que eu tinha para mostrar para vocês. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora. E agradecer a vida da Ela Cética, boa noite. O Rei Dragão, muito obrigado, cara. Até o Terra Plena ou a Terra Plena. RC Papel Cabe Tudo. A gente se inscreve no canal do RC. Canal Pensamento Livre, seja bem-vindo. O Helio Centro. A gente se inscreve nesses canais aqui, o Papel Aceita Tudo. Canal Pensamento Livre. O RC, o canal do RC, o Papel Aceita Tudo. O Helio Centro também. O canal da Ebitilina Vieira, se inscrevam lá. E muito obrigado ao Vinicius Bonissenha. Tenham um grande final de noite. Até mais, gente. Galera, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Valeu. E até mais. Bye, bye. Tchau.